Como é que você vai gravar aí? Quase o nono. Fala mais alto. Manoel. Quantos anos você tem, Manoel? Com a boca. Esquece a mão. Esquece a mão. Fala com a boca. Já tá na hora de falar com a boca. Cinco? Você é nosso vizinho? Você compra aqui desde pequenininho? Vai lá, pega aí o Guaracanpei. Ah, dá o canudo pra ele, Alex. Dá o canudo pra ele. Sacode. Sacode, sacode. Eu vou mostrar o vídeo pro seu pai. Como é que se diz? É isso. Vai lá, agora você vai pegar chuva. Tá correndo, tá correndo. Tá correndo, tá correndo. Falou. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL